Sim, eu tenho medo do Manoel Gomes. Quem é Manoel Gomes? Manoel Gomes, ou muito mais conhecido como... Caneta azul, azul caneta. Ou também, rei dos sigmas. Eu não cometo erros, eu não sou como todos vocês. Sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor, eu sou melhor. Lá estava eu, navegando pela internet. Eu vi um vídeo do Manoel Gomes que me assustou muito. E é este vídeo. Preste atenção no rosto do Manoel Gomes. Não muda, é a mesma coisa. E ele continua andando, em círculos, sem mudar a expressão. Eu não sei se ele tá com medo, ou eu tô com medo. Manoel Gomes. E ela é muito... Mas é a musa, não é a mulher não.